Uma coisa que eu venho falando pra vocês, já venho falando há muito tempo, a dificuldade do PT em manter seus acordos, seus aliados e uma linha, gente, e uma linha nessa corrida, assim, tipo, seguir um parouro. Meu, a coisa tá desengonçada pra esquerda, tá desengonçada. Eles não conseguem acertar uma. A pose é que tá tudo bem, mas quando você vai ver a situação do partido, as alianças, os compromissos, sabe, você vê uma bagunça que não tem tamanho. Eu não vou nem entrar na questão PSB nesse momento, o rolo com o MDB, com, enfim, dentro dos próprios partidos mesmo lá, né, alguma, como no Ceará, né, o abandono dos próprios partidos, dos próprios correligionais pra apoiar outros partidos, não. Nós vamos dar um pulo lá no Rio Grande do Norte com a Fátima Bezerra, dentro do próprio partido, ó, o caos. Bom, gente, antes, nós vamos começar aqui lendo a primeira, o primeiro comentário aqui no vídeo, né, deixa eu ver aqui de quem vai ser o primeiro comentário, deixa eu entrar aqui na página dos comentários, cadê? Aqui. Deixa eu ver de quem vai ser o primeiro. Fatos e fé. Faz dias que eu não vejo teus comentários por aqui, hein. Os vídeos estão perdendo a essência, a metade dos vídeos estão só enchendo linguiça. Aí ele coloca aqui, por quê? Por que essa falha? Por quê? Por quê? Se há essa falha para melhorar. Eu não entendi muito o que ele colocou aqui, mas deixa eu ver que vídeo ele comentou. Jornalista da CNN revela voto em Lula, o comentário sobre Anitta. Não entendi muito a colocação do nosso amigo. Fatos e fé, manda outro comentário, dando uma explicação mais assim para a gente poder ver aqui e comentar com a galera, tá bom? Bom, gente, está aqui o comentário do nosso amigo aqui, né, adicionado. Vejam só, né, como eu venho falando para vocês, o rolo vem acontecendo dentro da esquerda de um jeito que, sabe, é o PSDB deixando de apoiar o PT em determinados lugares, apoiando adversários, é candidatos do próprio PT não recebendo apoio do próprio PT, inclusive vocês estão vendo o rolo com a Marília Reis aí, né, tá um pau danado, petista e tudo, agora já não... Enfim, né, então o negócio, gente, dentro da esquerda parece não ter um norte, eles não estão conseguindo se entender, alguma coisa está tornando essa disputa eleitoral deles muito bagunçada. Você pega as outras eleições, você até encontra, mas é mais unida, sabe? Pelo menos nesse período de eleição, eles aparentam ser amigos, irmãos, companheiros de fé, né? Mas nessa eleição, agora, está um Deus nos acuda danado. E dona Fátima Bezerra, ela resolve aí entrar nesse rolo também. Vamos lá, olha o título da matéria, gente. Desmantê-lo. Fátima desmoraliza seu candidato ao Senado, Carlos Eduardo Alves. Presta atenção. E diz que senador, adversário, senador Mota é bem-vindo. Então, veja pra você ver como está o rolo. O cara é candidato dela, na chapa dela. Mas ela dá uma bicuda no cara e apoia o adversário. Mostra uma certa aproximação ao adversário. Pra você ver como o partido está, como a coisa anda feia dentro do campo da esquerda. E isso não é só PT, não, gente. PT é a engrenagem maior desse mecanismo todo, que parece que está com as correias dentadas, quebradas, alguma coisa assim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa aí o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição do vídeo você vai encontrar chave Pix, conta bancária. O nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Lembrando, live política, gente. Todos os sábados, às 21 horas. E eu convido você aí do outro lado a fazer parte aqui da nossa live. A nossa live é 100% interativa. É você aí do outro lado quem faz a live. São vocês aí. Vamos lá? Pelo... A ação movida... Começa aqui o rolo. A ação movida pela coligação de Carlos Eduardo Alves, Senado pelo PDT e Fátima Bezerra Governo. Então veja, PDT e PT. No Rio Grande do Norte eles são aliados. Já no Ceará, cada um por si e o capeta por todos. Aí você vai para o Rio de Janeiro, a mesma coisa. PDT para um lado, PT para o outro. Você vai para São Paulo, a mesma coisa. Aí você vê aqui no... Você vê como a coisa está bagunçada. Porque geralmente quando eles se uniam em um, era em todos os... Mas vamos lá. Aí aqui, PDT aliado com PT. Vamos lá. A ação movida pela coligação de Carlos Eduardo Alves, Senado pelo PDT e Fátima Bezerra Governo, ou seja, coligação juntos dois, tá? Pelo PT contra a presença de Rafael Mota, Senador pelo PSB. Olha a salada que está aqui. Já se ligou? Veja. Olha o negócio, gente. Olha o cuscuz miserável. O PT lá está aliado com o PDT e contra o PSB. Mano, olha só o rolo. O PSB é na chapa de Lula. Mas lá no Rio Grande do Norte, o PT está aliado com o PDT. O PDT moveu uma ação contra o PSB. O PT ficou contra o PDT, que é aliado, e apoiou o adversário PSB. Gente, vocês entenderam? Não entenderam? Pronto, é isso. Se vocês não entenderam o que eu acabei de dizer agora, é exatamente isso como está escrito. Ninguém entende mais nada. A ação movida pela coligação de Carlos Eduardo Alves, Senado pelo PDT, e Fátima Bezerra Governo pelo PT, contra a presença de Rafael Mota, Senador pelo PSB, nos eventos de campanha deles, foi desautorizada pela governadora. A informação foi publicada pelo Diário do Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, 26, hoje. Segundo o jornal, o presidente do PT, ex-deputado Júnior Souto, afirmou que a ação de Carlos Eduardo foi recebida com surpresa, pois não foi tratada com nenhum partido da federação que integra a chapa majoritária. Segundo o Souto, a governadora também não tinha conhecimento da ação, isolada de ser o candidato ao Senado. Veja, é o candidato dela do Senado, mas não sabe o que está acontecendo. Apoia o cara, está com o cara, mas não sabe como é que a coisa anda. PT, gente. É assim que funciona o governo petista, desse mesmo jeitinho que você acabou de ver aí agora. Um rolo danado. O governo desse vai dar certo? Não vai. No título da matéria, inclusive, há uma situação de Fátima, aonde ela afirma que Rafael Mota é muito bem-vindo. Peraí, mas se o cara é o adversário, como é que ele é bem-vindo? Respostas cruzadas. Vale lembrar que na quinta-feira, 25, ao se deparar com a informação da ação divulgada pela assessoria de Rafael Mota, o portal 96 procurou a assessoria de Carlos Eduardo. que confirmou a ação assinada pelo advogado dele, Erick Pereira, mas negou que foi exclusivamente do ex-prefeito. É da coligação, explicou a assessoria. Ou seja, ele disse que não era só dele, era da coligação, de toda a coligação. Já a coligação diz, não, nós não sabia de nada. Já a Fátima diz, não, também não sei de nada. Eu gosto do outro menino do PSB, apesar de ser ele o meu candidato, mas eu gosto. Vocês entenderam, gente, o cuscuz que está isso aqui? Não, vocês imaginem o PT no governo. Se nesse exato momento, você está vendo esse rolo todo, esse bolo todo nas eleições, que era a hora deles estarem mais unidos para enganar o eleitor, eles não estão conseguindo nem se enganarem assim mesmo. Está danado o negócio. Botão valeu demais aqui. Forma de você colaborar com o nosso canal, caso você tenha gostado deste vídeo. Vamos aqui aos comentários. Deixa eu ver aqui. Maria Lúcia, Maria Lúcia, como é que você está, querida? Live, Maria. Que sorte de São Paulo ter um candidato do nível de Tarcísio para votar, enquanto o Rio, aí ela, pontinho, pontinho, tipo, coitado do Rio, não tem, né? Por isso que eu falo. Para mim, o Bob Jefferson deveria ter sido candidato ao governo do Rio. Seria muito mais viável, né? Mas, corte Tramontina, entrevistador, tenta lacrar durante Sabatino e Tarcísio dá a resposta fulminante. Gente, quem não assistiu esse vídeo, assiste. Porque eu falo para vocês, é um dos melhores, é uma das melhores sabatinadas que eu já vi na minha vida. de todas as que o Tarcísio fez, essa dá um show. Assiste esse vídeo que eu trouxe, assiste o pedacinho de vídeo que eu coloquei lá, porque vale a pena. Ó, o nome do vídeo é Corte Tramontina, entrevistador, tenta lacrar durante Sabatino e Tarcísio dá a resposta fulminante. Pega esse vídeo aí, você não vai se arrepender, não. Dom Patriota, ele escreveu aqui, rapaz, Dom Patriota se inscreveu no canal há seis dias, menino. Tá aí, ó. O menino chegou agora no canal, tá valendo. Muito bem-vindo, Dom Patriota. Em protesto, eu não vou assistir. Bolsonaro reeleito, né, 22. Ele escreveu no vídeo, jornalista da CN revela voto em Lula o comentário sobre Anitta. Ele fala aqui, no caso, como o comentário foi de ontem, ele tá falando aqui justamente da entrevista do jornal nacional a Lula. Ele tá dizendo que em protesto não vai assistir. Eu só assisti depois e assim mesmo por tudo. Tá? Por tudo. Gente, um abraço, obrigado pelo carinho. A gente volta com mais informações. Fui. Fui.